Quem tem necessidade de sair por uma questão de sobrevivência, precisa sim adotar uma série de medidas de segurança. Uma delas é sair o mínimo possível e voltar o mais rápido possível. A outra delas é todas as vezes que sair, usar máscara, não para se proteger propriamente dito, porque a máscara não faz isso, mas para proteger os outros, evitar de transmitir a doença. Se todo mundo que sair fizer isso, já ajuda a diminuir a transmissão da doença. Em todos os lugares que for, tentar ficar no mínimo dois metros longe de qualquer outra pessoa. Quanto mais próximo de pessoas ficarmos, maior a chance de transmissão da doença. Se a pessoa puder levar um álcool gel para toda hora que pegar em qualquer coisa, ou toda hora que lembrar, fazer a limpeza das mãos com álcool gel, isso também é importante. É bom que as pessoas não levem a mão ao rosto, fiquem vigilantes para não colocarem a mão no rosto, no olho, no nariz, na boca, em momento algum, sem antes lavar bem a mão ou passar o álcool gel na mão. Então, essas medidas de segurança são importantes. A pessoa não ficar em locais fechados, principalmente se tiver mais alguém no local. Se tiver que entrar num banheiro, numa sala de um café, em qualquer lugar assim, evitar ficar cruzando com outras pessoas pelos corredores para manter o distanciamento. Não ficar abraçando, beijando, nem ficar cumprimentando as pessoas. Não é falta de educação, mas é uma necessidade de proteção de todo mundo. Então, aquelas pessoas que precisarem sair, porque se não sair, elas vão perder a condição de sobrevivência. É importante que elas, então, tomem esses cuidados. E ao voltar para casa, a primeira coisa é lavar as mãos, trocar a roupa, colocar a máscara para lavar imediatamente, para não transmitir o vírus para as pessoas dentro de casa, caso ela venha contaminada da rua. Legenda por Sônia Ruberti